O Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro recebe a maior mostra já realizada sobre o diretor de teatro, Augusto Boal. A exposição conta também a história do dramaturgo que combateu a ditadura militar e criou o Teatro do Oprimido, unindo arte e ação social. Quem está no CCBB e fala com a gente ao vivo é o repórter Marcelo Castilho. Marcelo, boa tarde. Muito boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Augusto Boal nunca teve uma mostra dessa dimensão. Ela ocupa um andar inteiro aqui do CCBB no centro da cidade e vai falar de seis décadas de atividades entre Brasil e exterior. Falando também do Teatro de Arena, o show do Opinião que em 2015 completa 50 anos e também do Teatro do Oprimido. Ao meu lado, o Julio Amboal, filho do homenageado e que também participa aqui na montagem da mostra. Boa tarde, obrigado pela sua participação. A gente pode dizer que aqui é um pouquinho da história do Brasil nessa mostra aqui. Eu acho. Eu acho que sim. Porque naquela época, quando meu pai começou a fazer teatro, não se tratava só de fazer teatro. Se tratava de dar uma caixa de ressonância a todos os debates políticos sobre o que ia ser o Brasil, sobre que projeto de Brasil se queria. Então, por isso que esse teatro ainda tem uma memória tão viva na população, marcou de maneira tão brilhante a população. Porque justamente ele não se tratava só de representar coisas a esmo, mas se tratava de falar do que as pessoas estavam vivendo na rua. A gente vê visitantes aqui, muitos jovens. A exposição mostra exatamente dessa dimensão de quem foi Augusto Boal para as novas gerações? Olha, eu espero que sim. Como eu estava falando, da mesma maneira que o teatro não era só teatro, eu acho que o nome do meu pai não é só o nome de uma pessoa, mas o nome de um período. Então é muito difícil contemplar tudo. Mas eu acho que essa exposição, o que ela dá, ela abre muitas portas. Eu espero que muitas das novas gerações tenham vontade de trilhar esses caminhos. Muito obrigado. Ontem foi a abertura para convidados e hoje o público pode ver exatamente aqui no Centro Cultural Banco do Brasil quem foi Augusto Boal. Muitos convidados na abertura da mostra multimídia sobre Augusto Boal no CCBB do Rio de Janeiro. Olha, o Boal é um grande artista que trabalhou nas fronteiras. Então ele fez teatro na fronteira da política, ele fez arte na fronteira da pedagogia, ele fez vida na fronteira da luta social. E é um dos artistas mais importantes da história do teatro brasileiro. O Boal, como grande maestro, nos leva a um mundo absolutamente mágico em busca da liberdade. Eu vejo a falta que ele nos faz, mas vejo muito mais o legado que ele nos deixou. Uma vida dedicada ao teatro. As principais obras, as principais montagens. Nada foi esquecido. Quem foi Augusto Boal, como foi o trabalho dele, o que ele pensava, o que ele gostava, as principais montagens, as principais obras também. Vai ter uma sala de leitura, as pessoas vão poder sentar e ficar lendo também. Filho de um padeiro e de uma dona de casa, Boal dirigia desde os nove anos as peças encenadas pela família. Foi integrante do teatro de arena que se tornou uma das principais companhias teatrais do país. Em 71 é preso e torturado. Vai para o exílio na Argentina, passa por países da América do Sul e segue para a Europa. Se estabelece em Paris. A canção Meu Cara Amigo, de Chico Buarque, uma carta em forma de música, é uma homenagem do parceiro a Boal. Meu cara amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Em 86 volta definitivamente ao país. No Rio de Janeiro, realiza projetos importantes como a Fábrica de Teatro Popular e o Centro do Teatro do Oprimido. Boal escreveu 22 livros traduzidos em mais de 20 idiomas. Suas ideias viraram objeto de estudo de escolas de teatro do mundo todo. Em 92, foi eleito vereador na capital do Rio. Durante seu mandato, formou 50 grupos teatrais que se apresentavam em favelas, sindicatos e igrejas. E pouco antes de sua morte, em 2009, aos 78 anos, ganhou da Unesco o título de embaixador do teatro. O que nós vamos fazer agora é o que nós chamamos de imagem de teatro. O primeiro homem, vim, 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 vim. O primeiro homem, vim, 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 vim.